E olha, Alfredo Neto tá chegando porque tem um prejuízo aí que foi causado pela PRF. Mas esse é o prejuízo do bem, um prejuízo bom, porque esse prejuízo foi no crime organizado. A Polícia Rodoviária Federal deu aí um prejuízo de aproximadamente 44 milhões de reais após fazer uma apreensão na BR-262. Moio! A Polícia Rodoviária Federal apreendeu a cloridato de cocaína e deu um prejuízo de mais de 44 milhões de reais a uma quadrilha que utilizava minério de ferro para esconder o tráfico de drogas na linha Corumbá, São Paulo. Na tarde da última terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal fazia abordagens de rotina a veículos na BR-262, na base que fica em Água Clara. No final da tarde, uma carreta 112 que transportava aproximadamente 30 toneladas de minério de ferro da cidade de Corumbá, com destino à capital paulista, foi parada para fazer uma abordagem de rotina. O motorista acabou demonstrando nervosismo ao ser indagado sobre a carga e acabou chamando a atenção dos policiais, que fez uma revista no veículo. Os policiais conseguiram localizar cloridrato de cocaína. O motorista relatou que recebeu a mercadoria em Corumbá e que deixaria na capital paulista, mas não disse quanto receberia pelo frete e para quem seria entregue as drogas. O homem de 29 anos recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara. Agora, o inquérito será aberto e a Polícia Federal e a Polícia Civil trabalhem em conjunto na tentativa de identificar quem seriam os fornecedores e para quem seria esse entorpecente na capital paulista, avaliado em aproximadamente 44 milhões de reais. Obrigado, por favor.